Uau Pompeu Uau ou Val Pompeu? Vamos ver Val, Val Oi Fê, fui eu que fiz o desenho dos personagens se formando que você compartilhou outro dia ah, personagens se formando queria saber qual vou repetir não consegui eu amei, ela leu eu amei, ela leu, ela parou e fez assim vou repetir é, não, melhor que a Tatá me olhou com uma cara e falei assim, é, realmente não deu pra entender nada deve estar muito confuso Val Pompeu, não sei se você conhece, mas ela falou assim Oi Fê, fui eu que fiz o desenho dos personagens se formando, que você compartilhou outro dia queria saber qual profissão você imagina para a Alicia no futuro ela se formou skatista, se tornou skatista mas sempre quis saber sua opinião é, é porque o que acontece em tese, esse ano seria o ano em que a turma do carrocélcio se formaria na escola no ensino médio a gente estaria se formando no ensino médio esse ano e aí, o que que você meu, sabia eu já pensei muito nessa possibilidade talvez por não ter construído um personagem até aí eu não consigo imaginar assim, né porque mas eu vejo muito ela uma Karen Jones da vida, sabe porque a minha personagem ela era skatista e ela realmente ela de fato gostava daquilo, assim eu imagino ela super uma Karen Jones da vida, assim atleta olímpica medalhas tudo imagino nossa gente é uma viagem mas você faz o personagem acabou ali não acabou, né eu quero continuação mas é difícil às vezes a galera pergunta pra gente assim porque a imaginação dos fãs vai muito longe, né mas eles perguntam pra gente e a gente fala tipo, a gente trava porque a gente não construiu um personagem até ali então às vezes eu tenho até medo de falar merda e falar tipo nossa, vou estragar todo mundo pra todo mundo, né o que a pessoa imaginou mas eu imagino muito horrores ela é uma Karen Jones da vida o povo zoou quando a Raíssa ganhou a Raíssa Leal, né ganhou a medalha olímpica o povo zoando falando assim a Alicia, né que era a minha personagem andou para que Raíssa Leal pudesse correr porque era isso, né era incentivar o propósito da Alicia a minha personagem eu já fiz até um vídeo no Instagram muito tocante sobre isso que eu mesma demorei muito tempo pra entender a importância de uma personagem como a Alicia porque a Alicia ela fugia daquele estereótipo da menina vestido tiara boneca e não necessariamente ela tava falando de alguma coisa de sexualidade aquilo não transmitia nada ela só era uma menina uma criança que gostava de brincar e de outras coisas e de outras coisas e gostava de jogar futebol e meu é isso, entendeu e aí depois que eu fiquei mais velha até mais contato com as redes sociais e por consequência mais contato com os fãs eu comecei a receber muitos relatos de várias meninas tipo, meu eu jogava futebol a galera me zoava horrores mas era uma personagem que eu amava e que me inspirava e tipo, me dava força pra continuar fazendo que eu gostava que era jogar futebol ou pra andar de skate eu demorei anos pra entender a importância da Alicia porque de fato eu não era essa personagem na vida real eu era o estereótipo da menina de vestido rosa boneca então na época eu não entendi a importância dela pra outras meninas que gostavam daquilo também então hoje pra mim é muito gratificante assim, é muito gostoso entender que eu fui tão importante pra outras meninas que também pô, gostavam daquilo e tá tudo bem e a criança quer brincar e quer jogar bola e de repente ver um futuro no futebol e também apoiar uma parte tipo, num esporte que majoritariamente é masculino que é o skate que é o futebol então foi muito bacana eu não sei eu não imagino Val, eu não imagino outro futuro pra ela sem uma Karen Jones da vida eu gostaria da Alicia com várias medalhas de ouro então ela tem certeza no meu mundo ela tem Manoela Carlucci ela falou Oi meninas amo o conteúdo de vocês obrigada Manoela muito obrigada beijo foi você Manoel foi você né que falou que amava o meu conteúdo obrigada pelo apoio Gisler Amorim migas parabéns pelo bazar foi tudo realizei um sonho conhecendo vocês me mandem um beijo e sejam minhas amigas sei tudo sobre vocês beijo que bom você amou obrigada por ter ido eu vi que vocês fizeram um bazar super bacana eu vi que tinham várias coisas eu entrei no Instagram pra fujica arrecadamos mais de 270 mil reais que bom 100% beneficente todo o dinheiro foi doado e a gente nossa senhora é um trabalho imagino organizar tudo imagino demais e a gente nessa época de Black Friday de final de ano de dezembro de Natal que sabe como é as publicidades então